Música Música Cadê o Fábio, o lixo? O que é 100 reais então? Vamos lixo Vamos lixo, ta aberto aqui Nada, é demoradão Música Já tira os lags Pagou, o final Liguei por causa da luz Sabe o que a gente tinha que fazer? Falar com o Roxy Em vez de dar uns menos, faz a carteirinha Odi Caralho, vagabundo viaja Não, é, ta viajando A carteirinha Odi Não eu gosto de Bundo mesmo nível de comunicação Pega o teu, porque eu tenho uma mania de perder essas merda o tempo todo. Eu nem sei que vai ver essa porra desse filme lixo, vamos ver se é bom. Não tem ninguém, não tem ninguém nada. Não, não, eu tenho uma fila, a bagulha vai faltar uma hora. Não sei se os caras são merda. É o caos, mano. É o caos? É o caos. Filma ela aqui. Não, barba, agora espera. Olha os cinemetas. Pipoca gelada, noio. Pipoca já é nojenta, gelada. É que nem tá tão cheio. Criançada, nunca ouviu filme assim, é foda.